Música Boa tarde senhores, bom dia, boa madrugada por cá E o comedor de queijo master, domingo chuvoso, maravilhoso em Sinop Cumprimento senhores com a santa paz de Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe vocês grandiosamente, estou olhando para meus pneus ali que eu tenho que instalar na caminhonete Olha aí pessoal, olha que chuvinha boa Para quem tem dúvida como chegar na MG Diesel Pessoal, eu vou explicar para vocês facinho, facinho Vocês chegaram em Sinop no Manto Grosso, certo? Chegou em Sinop, passou o viaduto principal da entrada da cidade Você já desloca para perimetral sentido parar Parar é para lá, para lá, para lá, para lá Sentido parar Avistou a John Deere, ali você entra É na rua de trás da John Deere, de frente a mercenaria Não tem erro Aí aqui vocês vão ver o comedor de queijo master O bonequinho sem peru O branquinho que é o feriado no domingo Fruta, você vai conhecer toda a turma toda Os que saíram, que Deus abençoe a vida deles Vamos para frente que atrás vem gente Galera, o assunto do vídeo de hoje é um assunto Cara, é um assunto mais perguntado no canal Mineiro, eu posso fazer um overdrive no câmbio tal Mineiro, eu quero que o meu caminhão atinja a velocidade tal Mineiro, eu quero que... Que relação que eu coloco para um câmbio tal Galera, esse tipo de pergunta é muito complexa para qualquer profissional responder Porque sabemos que há câmbio, que há modificações Um exemplo O câmbio do Scania Você faz um overdrive facilmente O câmbio do Scania O câmbio ZF16S também Você instala um overdrive Então, às vezes eu não sei qual que é a relação que tem dentro do câmbio Para eu poder te falar qual a relação do diferencial Então, a melhor pedida para isso aí É levar no profissional Se você tiver próximo a MGDs Ou queira trazer de longe para nós Vai ser um prazer recebê-los vocês aqui Tá, mas tem outros fatores externos no veículo Que pouca gente me pergunta Que às vezes é só mudar isso Que já tem a relação de velocidade do caminhão Entendeu? Aí cabe o cara entender o que ele quer fazer Para que ele quer o caminhão Eu vou pegar o exemplo O F12000 que está pronto Nós já andou, já andou no barro com ele Já fez o diacho Tá pronto O eletricista entregou ele Mas não ficou bom O eletricista entregou ele Os farol Não acendeu nenhum Então, o que acontece? Eu vou estar passando para vocês aqui E vamos pegar ele E aí Aqui ó, veja bem pessoal Eu sei que esse caminhão É extremamente curto Como é que você sabe menino? Eu já olhei o diferencial E eu já olhei o câmbio Então, o que que acontece? Eu sei e já andei nele Eu sei que ele é extremamente curto Para ele chegar a 80 km por hora Ele passa do vermelho Então, ele é extremamente curto Tá? E extremo, extremo E se colocar uns pneus menor aqui Ele vai ser mais curto ainda Então pessoal, o que que acontece? Vamos lá Vamos na frente E voltamos atrás Seguinte Você quer velocidade Você anda aí com 8 mil quilos Seu caminhão para peso de balança é 15 E necessita fazer horário E necessita que ele suba e desenvolva A minha melhor pedida é uma relação média, tá? É uma relação média Só que, muitas das vezes você coloca uma relação média E não obtém o resultado esperado Mas por que que eu não consigo obter o resultado esperado? Eu vou citar para vocês um exemplo aqui De gigante aqui Que nós já passamos aqui na oficina Quem acompanha o canal do Mineirinho Aqui ó Quem acompanha o canal do Mineirinho Sabe que eu já falei sobre isso Até o Coiada morava comigo ainda Lá na outra oficina O que que acontece? Vocês lembram de uma pezinha Que nós fizemos o motor E o câmbio dela Colocamos overdrive no câmbio dela Por que que eu coloquei overdrive? Ela era traçada Para eu não poder mexer no diferencial Eu teria que mexer nos dois diferenciais Certo? Tá Então para poder fazer a correlação dos dois juntos Porque vai com o momento que o cliente usa os dois diferenciais Eu tenho que estar rodando Bem sincronizado Beleza? Até aí tudo ok O que que acontece? Depois que ela dava 80 Ela chegava a 80 antes do overdrive E com os pneus grandes Porque os pneus grandes Menor é a aceleração Tipo assim Na velocidade de 0,80 Que ela chegava E maior É a velocidade final Então galera Dependendo Você precisa colocar somente Uns pneus perfil maior Uns pneus grandes Tem pneu 1.100 Tem pneu 1.000 Tem pneu não sei o que Um exemplo Num carro aqui Vou pegar esse de exemplo Minha roda amassada Tem que arrumar a roda A roda do mineirinho está amassada Aqui ó Esse pneu Eu sei que esse pneu já Serve somente para o estepe Porque ó Está vendo essa marcação aqui? É a garantia de fé É a marcação que o pneu está bom E eu sei Essa aqui é a roda que eu comprei Para poder estapar no estepe E aqui ó Ali ó A marcação que o pneu está bom E eu sei que esse aqui está zero Mas porque eu comprei ele zero Tá Vamos lá Vou citar o exemplo para vocês Ó Esse pneu aqui ó Esse aqui ó 205 60 15 Né Ele é 205 60 15 Tá 205 Eu não sei bem a medida se é assim Ou se é assim O que que acontece 205 60 60 15 Esse outro aqui Ele é 205 70 15 Então ele é para a roda 15 Então tá O 205 É isso aqui ó A largura do pneu O 70 É isso aqui ó É o diâmetro do pneu Esse pneu maior A caminhonete vai dar mais final E esse pneu menor Ela vai dar mais arrancada Entendeu Isso São as informações Que eu aprendi Né Que eu aprendi Tanto na prática Quanto na teoria Tá Beleza Feito isso Pessoal O que que ele fez O cara da pezinha fez Pegou Mandar arrumar esse trem Segunda-feira Pegou e trocou os pneus Ele tinha os pneus 1100 Que eram os pneus Mais altos Mais grandes Né Maior Não existe mais grande É os pneus maiores O que que ele fez Ele trocou A pezinha dele Passou dar 70 quilômetros 60 quilômetros Por hora Porque a pezinha dele É a pezinha canavieira Então ela já é reduzida Pelo necessário Dela ter força Por ser canavieira E ele trocou os pneus Por estética Tá Por estética Ele trocou os pneus Colocou Os pneus da pezinha todinha Né Caminhão trocado Colocou 10 pneus 10 pneus Na pezinha Aí a pezinha Ficou andando pouco Aí eu falei Mas volta o pneu pra trás Não Então tava fora de hipótese E ele necessitava De mais velocidade Aí o que que nós fizemos Optamos por uma overdrive Se você Quer mais velocidade E não tá importando Com a estética Você pode colocar Pneus maiores Se você observar Esse aqui Por exemplo Do sapão Aqui Do pitbull Ele é Deixa eu caçar Cadê a medida do pneu Caramba Bicho Não tô enxergando Vamos Vamos caçar um ali Que tem a medida Eu não enxerguei Que é ali não Ou eu tô cego Aqui ó Esse aqui tá mais fácil Esse aqui é 295 80 Roda 22 Para colocar um Para colocar um maior Certo Aqui eu acho que não vai ter Um perfil maior Não tem É tudo 295 Que é o mais usado Se pegar por exemplo Do canavieiro Que é o maior Ele vai dar mais velocidade Entendeu Então Eu já expliquei Como é que faz a relação De medir coroa e peão Que é dividir o número maior Pelo menor Quanto maior é o número Mais longo ele é Quanto menor é o número Não Minto Perdão Quanto maior é o número Mais curto Um exemplo 1041 41 dividido por 10 Dá 4.1 12 É 743 43 Dividido por 7 7 vezes 530 35 7 Dá 7 vezes 6 42 Vai dar 7 vezes 6 42 7 vezes 5 35 É isso mesmo 7 vezes 6 42 Dá 7 pontos Alguma coisa Então o que que acontece O peão vai dar 7 voltas Pra dar uma volta Na coroa Pra poder Dar uma volta Aqui Então Resumindo Quanto maior o número Mais curto ele é Mais força ele é E menos Velocidade Você vai ter E se você colocar Um pneu maior Por que que gera Mais velocidade Porque o pneu maior Ele Pra dar uma volta Ele percorre Uma distância maior Entendeu Então galera Observa bem Veja O por que que você Quer Um pneu maior Um pneu menor Ou por que que você Quer uma velocidade Um peso Faça a correlação Então pra responder Exatamente Você tem que estar Ciente do que você Quer no caminhão Beleza Que Deus abençoe vocês Ó Circuito Doutor Iê 2021 Que Deus abençoe vocês E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau